É hora de matéria pura aqui no Feminíssima. Eu estou com a Sônia, farmacêutica idealizadora dessa farmácia manipuladora incrível, não é? Que é a matéria pura, não é, Sônia? Eu sou suspeita para falar. Pois eu não sou, eu posso falar. É, mas assim, então hoje, como eu tinha prometido nos histórios, eu queria trazer uma história para vocês, para se tornar um pouco mais agradável, não falar só sobre os medicamentos em si. Então vou contar da história da farmácia, de como surgiram os remédios, de como surgiu a farmácia, A história das medicações e dos remédios, ela é tão antiga quanto a nossa civilização, não é? Mas, para vocês terem uma ideia, há 3 mil anos antes de Cristo, já se tem algumas notificações de medicações que eram usadas naquela época, não é? De 1500, no ano de 1500 para cá, foi achado um papiro no Egito, e esse papiro tinha 20 metros de comprimento, e nesses 20 metros de comprimento tinha 800 fórmulas, não é? Ah! Imagina, desde que existiu a humanidade, tinha alguma maneira de tentar curar as pessoas, não é? Depois, 130 anos depois de Cristo, teve o primeiro registro, assim, também, de formulações, não é? E a maneira de fazer essas formas, olha só, 130 anos depois de Cristo. E daí, veio vindo na nossa civilização, e os árabes, é os que tinham maiores conhecimentos sobre ervas, né? Sobre produtos, mas como eles ainda não entravam na Europa, eles foram entrar na Europa muitos anos depois, Só para te ter ideia, as primeiras boticas na França e na Espanha, elas datam do século X, E as primeiras boticas, o que que eram? Elas eram caixas de madeira, onde tinham os unguentos e os óleos ali dentro, né? Então, eles andavam com aquela maletinha, os boticários andavam com aquelas maletinhas e saíam percorrendo, né? As cidades, às vezes até numa mula, num burro, né? Isso é interessante. Aham, para ir tentando curar as pessoas. O boticário, ele era médico e era farmacêutico, né? Só no século... Sim, tratando todas as doenças, não tinha... É, ele era considerado médico e farmacêutico e barbeiro. Também era o barbeiro, era o médico e era o farmacêutico, né? É muito interessante a gente ver essa história. E só para te ter uma ideia, a primeira farmácia, a primeira faculdade de farmácia e medicina que teve no Brasil foi a de Ouro Preto. Ali em Ouro Preto... Isso quando? Isso foi no século... Dezessete, se não me engano. Né? Até não tenho certeza, assim, da data certa, né? Mas foi a primeira... O primeiro faculdade, né? Onde formava médicos e farmacêuticos. Depois foram separados. Por quê? Existia muito comércio. Eles começaram a suspeitar que estavam ganhando dinheiro a pessoa tendo essas duas profissões juntas, né? E daí separaram. Então separou o médico. O médico só podia prescrever. Claro. E o farmacêutico só podia fazer os remédios, né? Mas assim, daí o que aconteceu? Daí veio a Revolução Industrial também. Veio a guerra, né? A Primeira Guerra. E na Primeira Guerra precisava-se fazer remédio em grande quantidade. Daí o que aconteceu? Daí, então, começaram também as primeiras indústrias. No século XIX, um pouquinho antes da guerra, que começaram as primeiras indústrias. Mas o apogeu foi na época da guerra, porque precisava-se fazer antibiótico em grande escala. Porque eles se contaminavam muito, né? E isso veio evoluindo. A farmácia de manipulação perdeu um pouco o seu status, porque já era tudo industrializado. E depois a gente começou a notar que o remédio não servia para todos. Claro. Aquela dosagem de remédio, as pessoas são muito diferentes. Cada pessoa é uma pessoa. E daí, o que aconteceu? Então, a farmácia de manipulação começou a crescer novamente para fazer um medicamento individualizado, né? Justamente adaptado para aquela pessoa, para aquela altura, para aquele peso, para aquela criança. E também se tinha alergia, claro, um medicamento ou não. Bem personalizado. Bem personalizado. E é impressionante, assim, como a gente vendo a Sônia falar, como a gente não sabe nada. Como a gente sabe pouco. E é tão bacana a gente saber o que tem por trás, não é? É verdade. Das histórias, não é, Sônia? Não, com certeza. É muito rico. E agora, tu quer ver, evoluiu tanto mais que agora os testes genéticos, existem os testes genéticos, né? E os testes genéticos, o que que eles fazem? Eles já vêm para que disposição tu tem de ter aquela doença ou não? Então, tu já trata a doença antes dela aparecer. Tu já trata a pessoa, aliás, desculpe, antes da doença se manifestar, tu evita que ela se manifeste. Olha que maravilha, né? Não, isso é maravilhoso, né? E a gente evoluiu tudo isso aí do século XIX em diante. Então, foi muito rápido essa evolução. E eu vou te dizer, assim, é admirável a gente ver essa equipe toda da Matéria Pura e a Sônia em especial, que é uma estudiosa, porque tu vai a fundo, né, Sônia? E a gente tem verdadeiras aulas aqui com a Sônia e o bacana é que ela leva todo esse conhecimento para a Matéria Pura e é por isso que a Matéria Pura é tão especial, né? Sônia, super obrigada por hoje. Imagina, foi só uma historinha, foi só uma historinha para contar. Mais um pouco, mas semana que vem a Sônia está de volta e daí, gente, vocês fiquem de olho, porque o verão está chegando e a Sônia vai trazer uma solução para a celulite.